O que é o Cicerone do melhor que há? Espero que possam usufruir desta visita que tem um Cicerone do melhor que há. Se há alguém que conhece a história desta casa, os seus pormenores, a sua magia e o seu encanto é o João Coleto. Só vos queria dizer que vamos fazer aqui uma nova intervenção, mais tarde no Parque da Paralada, tentando juntar as duas partes que a BCI separou de uma maneira muito violenta. Espero também poder contar convosco como divulgadores daquele que há de ser o grande projeto que em breve eu e o Presidente da Câmara do Porto vamos anunciar à cidade do Porto. Até lá, divirtam-se com o que vão encontrar aqui. Aqui está o nosso arquivo histórico hoje, a Santa Casa da Misericórdia do Porto e está também uma casa que é das mais significativas da cidade e que nós estamos a preservar e que esperamos que vocês todos nos ajudem também nesta tarefa. Muito obrigado. 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 Obrigado.